E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Marquinhos dos Atos aí, todo bem-vindo aqui no canal no YouTube. Começando aqui no quebra-mola. Ajeitar os retrovisores, que quando coloca a capa o retrovisor fica todo meio smelchido. Tô aqui levando a moto pra outra garagem, que estão pintando lá o prédio, então pra evitar que tava cagando toda a capa. Então vamos lá levar pra outro lugar pra outra garagem, e aproveito e já deixo lá, que aí final de semana eu vou lá fazer os serviços de... A moto dando uma desengasgada, tem que botar um Perfect Clean. É bom perceber isso. Coitada que tá na reserva, tava piscando agora, quando liguei, a moto tava tombada, né? Então vamos ver. Tô dando uma desengasgadinha. Ah, eu tô aqui só de bermuda mesmo, que é pertinho. Vamos que vamos, eu mudei um pouco a posição, encostei a câmera no bico do capacete, porque do jeito que é a câmera nova, né? Ela tem uma abertura muito maior, eu acho que assim fica boa. Deixa eu ver, assim, assim, assim. E eu vou aproveitar que final de semana eu já ia mesmo fazer o serviço de instalação de alguns acessórios aí, entre eles o Pisco Alerta, o guidão da Rock Solid, e outras coisitas mais que eu quero fazer na moto, como regular, lavar a corrente, que até hoje não lavei, pra fazer a lubrificação perfeita. Beleza, pessoal? Então eu volto quando estiver voltando. Ou não? É, volto quando estiver voltando já com o guidão da Rock Solid. Só não sei se a posição da câmera vai ser a mesma. Valeu? É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Pra vocês vai ser um segundo. E aí, pessoal, tô voltando aqui. Tô voltando com a moto diferente. É. E tô voltando com a moto com o guidão da Rock Solid. Vocês estão vendo aí. Cara, melhorou muito a postura o guidão naked, o modelo naked da Rock Solid. E também voltei com uma coisa legal, que é o Pisco Alerta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você tá assim, você liga a seta pra um lado, ele puxa pro outro sem desligar e aciona o Pisco Alerta. Beleza? É bem simples de usar esse modo de Pisco Alerta. A única coisa negativa é se você entrar pra um lado, se ligar certo, pra entrar pra direita, por exemplo. Que não vou fazer aqui agora. Logo depois você tem que entrar à esquerda e se você não desligar certo, ele vai ligar o Pisco Alerta. Como é que funciona? Você liga certo pra qualquer um dos lados e puxa pro outro lado sem desligar direto. Aí ligou o Pisco Alerta, entendeu? Então, a única coisa negativa desse módulo de Pisco Alerta, no Inversão, é isso. O módulo de Pisco Alerta da PA300, da TecMoto 46. Muito top, muito maneiro. Gostei, facinho de instalar. Lá no canal do MacLei tem o link do vídeo de instalação dele. E o vídeo de instalação do guidão da RockSolid vai sair na segunda-feira seguinte que eu vou publicar esse vídeo aqui no Grande Motovlog. Botei também o extensor do paralama traseiro, que também vai sair na outra semana. Eu só não botei o slider da balança traseira porque eu não gostei muito do slider. Não sei, não fui com a cara dele. Ele é um bom produto, bem feito, mas eu acho exagerado o slider na balança traseira. Eu nunca achei uma coisa legal. O dianteiro eu acho muito bonito, além da questão de proteção. E além do que, fica bonito, a moto fica com outra cara. Agora o traseiro eu nunca gostei. Na verdade, eu não gosto de nenhuma moto com slider. Eu gosto de traseiro de nenhuma moto. Agora o que falta aqui é regular o manete do embreagem que eu tô achando que ficou alto, eu não sei. Agora vamos lá no posto abastecer, né? E vamos ver aí como é que é. Como é que tá o consumo? Aproveitar esse vídeo pra falar sobre o consumo da moto. Qual o consumo do primeiro tanque dela? O guidão da Rock Solid só faltou aquela questão do pezinho de guidão, né? Que aconteceu na crossa, né? Que tá com buraco aqui do lado. Mas eu vou tentar arrumar uma paradinha pra tampar o buraco, porque o pessoal da Rock Solid tá planejando, tão desenvolvendo o pezinho de guidão por hora dos guidões dela, né? Então vamos ver se... Vamos ver se... Como é mais fácil passar no corredor com a moto naked, moto street. E esse guidão ficou muito bacana. Gostei. A postura mais alta... Ficou muito bacana, pessoal. Ficou muito bacana. A postura... É outra postura. E ficou, né? Ter ficado mais alta. É uns 3 a 5 centímetros mais alta. Que o guidão original. Vamos acelerar a ravina! Vamos que vamos. Mas vamos passar num posto ali que eu sei pra abastecer. Esse é o posto atacadão. Né? Vamos... É... Abastecer. E vamos ver quanto eu fiz nesse primeiro... Né? Abastecimento. Quantos quilômetros que eu rodei? Primeiro tanto que eu rodei com a moto. Deixa eu ver quantos quilômetros. É em cima e embaixo. Nunca sei. 312.5 quilômetros. Vamos ver quantos litros vai entrar. Como acendeu a reserva agora, ele vai entrar uns 10 litros. 11 no máximo. O tanque é 16.5, né? Acho que acende a reserva com 5 ou 4.5 litros que acende. Se for isso, poxa. A moto tá muito econômica. A moto está quase... documents parece... A moto 1,5... É... Vamos lá. Agora acabei de simular uma situação que ligou o alerta sem querer, deixei a certa ligar, né? Mas isso é bom que você acaba acostumando a fazer o certo, né? Achei que ficou muito top o guidão. Ficou muito bacana! Agora vamos lá, vou aproveitar, vou calibrar o pneu, até pouco não calibro o pneu, e vamos ver quanto que fiz o abastecimento. Vamos lá, vamos calibrar o pneu, pessoal. Já volto. Deixa eu desligar aqui. Bom, pessoal, vamos aqui, acabei de abastecer, vamos fazer as contas. Eu andei 300, vamos abrir aqui a calculadora. Calculadora, 313,6 km, dividido por 10,955 litros. 10,955 litros. Igual 28,62 km por litro. Olha, eu andei acelerando, dando esticada de marcha. Não andei de boa, andei normal. Não procurei andar economizando, procurei andar normal sem economizar. Olha, gostei muito. 28,62. Tá mal não, hein? 1,250. Gostei bastante desse consumo. Gostei bastante, pessoal. Gostei bastante. É isso aí, a ravela surpreendendo. Deixa eu gerar só o trip A. Aqui tem trip A e trip B, vamos gerar só o trip A. Consumo muito bom. E de acordo aí, com a moto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ou por onde? Não, pera aí. Primeiro tem que botar a fivela no capacete. Quando eu botei a fivela no capacete. Ou por ali que eu vou fazer uma parada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links estão passando aí na tela. Estão tudo na descrição do vídeo também, valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí